O Presidente de Comunicação intitula-se Promoção do Pensamento Crítico e Filitracia Digital em Termos de Crise, o Projeto Committer. O vírus está fora de controle, señalou. Portugal está em estado de alerta para fazer face ao coronavírus. Os hospitais portugueses estão sob grande pressão numa altura em que o país continua a atingir máximos diários. Faça estas questões que ações nós, enquanto investigadores em educação, estamos a tomar. O que estamos a fazer? Como? Porquê? E com quem? Uma dessas ações é o Projeto Committed, Covid, Migrants and Minorities in Teacher Education, a fake news observatory to promote critical thinking and digital literacy in times of crisis. O Projeto Committed é um Projeto Erasmus+, iniciado em março de 2021 e com previsão de término em fevereiro de 2023. As suas prioridades são cidadania europeia, democracia, tecnologias de informação e comunicação, competências digitais, cidadania responsável e pensamento crítico. Liderado pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, o Projeto Committed conta com mais de três universidades europeias, a Universidade de Aveira, em Portugal, a Universidade de Navarra, em Espanha e a Universidade de Tilburg, nos Países Baixos. Considerando que em contextos de crise e controvérsia, as minorias e os migrantes tendem a emergir como um bode expiatório para explicar problemas sociais, educacionais, de saúde e económicos, levando à propagação de ideologias de sistema direita e à disseminação de notícias falsas e discursos de ódio, o Projeto Committed irá planear, desenvolver, testar e avaliar recursos para o ensino digital com o objetivo de melhorar o pensamento crítico dos estudantes e dos docentes através do enriquecimento das capacidades de análise crítica, do discurso e das competências de ensino digital. São três os Intellectual Outputs do Committed. O primeiro reporta o Observatório de Notícias Falsas relacionadas com a pandemia e minorias, monotrizando o discurso de ódio e a retórica da priorizidade do estrangeiro, do outro, bem como a verificação de factos. O segundo Intellectual Output são dois módulos de formação de professores online, o primeiro ao nível do desenvolvimento de competências de interpretação e de relacionamento e o segundo relacionado com o desenvolvimento de uma consciência cultural crítica que pode ser integrada em diversos cenários de formação de professores. Um manual para professores e formadores de professores, apresentando princípios teóricos e orientados para a prática relacionada com a análise crítica do discurso e a sua implementação em sala de aula e percursos de formação de professores, constitui o terceiro Intellectual Output. A equipa de Aveiro é responsável por um dos módulos de formação de professores e pelo desenvolvimento de manual para professores e formadores de professores em parceria com a Universidade de Tilburg e Hamburg, respectivamente. De acordo com as vozes dos membros da equipa, o projeto comitê dirá desenvolver a literacia crítica e multimodal, dar agência aos professores, prevenir e combater discursos de ódio através da educação, desconstruir estereótipos em relação ao outro, promover sociedades inclusivas e incentivadoras da participação plena dos migrantes e das minorias, consciencializar para os discursos de ódio e mitigá-los, desenvolver o pensamento crítico e promover a literacia digital, sublinhando as palavras-chave, desinformação, discurso de ódio, literacia digital e uso responsável. Mais informações sobre o projeto comitê podem ser consultadas nas redes sociais e muito em breve no seu site. Obrigada! Obrigada! Obrigada!